Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de BOXES. Nós no último episódio completamos o primeiro capítulo, que constava em quatro caixas. Agora vamos começar o segundo capítulo, ver se conseguimos fazê-lo de uma só vez ou se precisamos de dividir. Isto é mais do que um episódio. Pelo que eu vejo, isto também são quatro caixas, um, dois, três, quatro, e nós antes de mais vamos já começar a primeira caixa, a ver como é que corre, espero que a minha, aqui a minha questão é que obviamente as caixas aqui devem ser um bocadinho mais difíceis que o primeiro. Ok, isto não abre. Esta está aberta, portanto nós podemos ir já buscar estas coisas. Ok, isto talvez dê para abrir já. E temos aqui, temos aqui uns óculos, vamos ver o que é que se passa aqui. Certo. Ok. Bom, esta parte está aberta. Nós temos algo após outros parafusos. E temos aqui, e temos aqui broken mechanism. Isto não me parece que dê para mexer. Não. Eu ia dizer que era capaz de dar para mexer, mas talvez não. Pronto, temos que consertar então isto. Ok. Ok. Então isto, vamos fazer. Ok. E agora aqui, perfeito. Temos isto aberto. Espera aí. Ok, uma lente. Talvez dá aqui. O que é aquilo? Ok. E agora? Ok. Então isto, já estou a ver que tipo de puzzle é este. Ok. Então isto, já estou a ver que tipo de puzzle é este. Ok. Isto também já está. Vamos baixar isto. Tirar isto daqui. Porque não há certo espaço cá para cima. Aqui para baixo. Está aqui. Este se calhar vai já para aqui. Este se calhar nem precisava de tanto trabalho. Mas pronto. O mecanismo está reparado. Vamos por mecanismo do sítio. Ok. Ok. Agora falta aqui. Alguma coisa. Agora vamos ver. Tipo, energia ou qualquer coisa. está. Se ele não me deixa abrir isto. Hum. Certo. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Ora bem. Tem aqui esta coisa. Será que está para abrir? Espera aí. Isto. Não é isto. Isto aqui. Ele não me deixa abrir isto. Estranho. Ok. Falta-me então alguma coisa. Tem aqui uma coisa diferente. Ok. Ah. Também já estou a ver aqui uma coisa. Ok. Muito bem. Muito bem. Eu. Tiro. Não é isso aí. Recepto. Diego arriboat. U fascina é. Doice de esterezações. Tiro. Láza. E aí está o segundo. Ok, então agora só carregar. Isto já funciona alguma coisa? Ok. O que é que é isto? Electricidade. Isto é um fragmento? Então esta queixa está concluída. Segunda queixa. Vamos a isso. Ok, tem ali uma esfera, tem umas coisas no chão. Tem aqui mais uma carta. O que é? 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 Temos aqui. Uma pilha. Ok. O que é que nós temos aqui? Outra coisa. Estamos rodando. Aqui. É uma chave que eu não tenho. Outra coisa. Isto é uma pilha. Portanto, acho que não é nada assim. Pronto. Crystal Glove. Mas e este Crystal Glove? É isto que nós queremos. Agora vamos ver. Só um segundo. Ok, vamos ver o que é que tem aqui. Isto vai... Para mexer. É... Está... Pilha. Portanto, nós queremos o amarelo daquele lado. O azul. Ou este está certo. Este. Está tudo certo. Portanto. Então, agora... Carrega aqui. E... Temos... Metal Lever. Aqui é uma coisa que... Ah, Metal Lever. Certo. Espera aí. Isto é aqui. Nós rodamos isto. Mas nós precisamos de uma Metal Lever. Ali talvez. Pronto. Ok. Era aqui. Isto aqui. Nós rodamos isto. Carregamos. Isto aqui. O abre. Agora temos isto para abrir. Para de um lado e abrir do outro. Ok, isto também se mexe. E temos uma chave. Aqui a chave deste lado. Ok, isto já cabe do outro lado. Ok, então esta está certa, esta está mal. Assim dá. Eu acho que assim dá. Exatamente. Foi o que eu pensei. Uma bola fechada e... Temos aqui outro fragmento. E a segunda caixa do segundo capítulo. Concluída. Nós agora vamos fazer... Eu vou fazer aqui uma pequena interrupção. Porque... Tenho que parar a gravação. Mas... Vamos continuar o episódio já de seguida. Agora vamos então continuar... Como vocês devem imaginar... Isto é num dia a seguir para mim. Para vocês é a continuação. Então... Então vamos aí. Só o capítulo 2. Queixa 3. Se eu não me engano. Acho que é isso. Tentar resolver então esta queixa. Ok. Primeira análise. Tem aqui uma coisa qualquer. E aqui. Ok. Uma válvula. Isto parece que não faz nada. Aqui também não. Outro e este. Ornament. Ok. Ornament. Onde é que ele é? Não é para aqui. Aqui. Ok. Isto está ativado. Gear. Aqui. 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 Ou seja, para aqui, aqui por cima. Exatamente. Ok. E não. Agora já passa. Temos aqui uma chave de vendas e uma coisa para pôr uma torneira. Certo. Chave de vendas. Ok. Ora, roxo. Qualquer coisa deste estilo. Certo. Então, vermelho. Vermelho. Vermelho para aqui. Vermelho para aqui, não. Não. Ok. Aqui amarelo. E agora aqui precisamos do verde. Está pronto. Para baixo. Para cima. E para trás. Ok. Para baixo. Para cima. E para trás. Exatamente. E era mesmo assim. Agora isto vai aumentar a pressão. Nós. Libertamos ali o. Isto. Começa a andar. Certo. Ele aqui não tem mais nada. Mas deste lado. Isto. Exato. Então. Aparece um buraco. Agora. E agora. E agora. Só falta mais um. Temos esta funcionária. Primeiro esta lente. Isto deve ser mais um artefacto. O que significa que esta caixa também está concluída. E só nos falta a caixa número 4. Já agora vamos a isso. Entramos logo na caixa número 4. Antes de tentarmos resolver o puzzle na sala. Ok. Soon an idea that seemed audacious began to take root. Building a sophisticated containment chamber. A kind of eternal dark energy heart. Harnessing all the mysteries of the universe. This dark energy heart would provide my creation with unprecedented power. Allowing it to execute complex tasks and calculations at its previously deemed impossible. Our name will be Aurora. 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 Ok. Nós precisamos aqui mais. Falta aqui alguma coisa. Falta aqui alguma coisa. Falta aqui alguma coisa. Ok. Temos um. Este eu já vi. Já acabou. Hum. O Nalumbi mas foi em cima. Ok, isto é uma tranca O que significa que isto vai para aqui Ok, número 2 Ok, isto é um puzzle Puzzle aqui E... Não, este é aqui Este é que pode ser aqui Um encaixa ou outro não, portanto não é Não, não, tem que ser este Na verdade, não parece que seja este também E aí até Ok, temos a outra parte Este lado Ok, então Este símbolo é igual a este Que é igual a este, já estou a ver Vamos a ver Esta grande Vamos por isto aqui Por isto aqui Tirar isto E... Este fica correto Agora precisamos deste Que está aqui Deste lado É fácil Este também já está Próximo Este Tenho aqui um もう Tirar isto Vamos Je garam Tirar isto Por exemplo Não tem que ter tirare Este tem que ir para o outro lado que é mais fácil, assim, e agora faz assim, roda-se e encaixa-se os dois, tá, próximo, pode ser este aqui, que já tem um cá fora. Pode entrar aqui já, vai já para o sítio, temos aqui um pequeno problema, temos que libertar isto que está ali, a gente conclui este, está libertado, e este vai para o sítio agora, Falta-se outra vez, já fiquei concluído também, e agora só falta este. Certo. Ok. Ok. O que é que eu faço? Ok. Isto é interessante. Espera aí. Também tem aqui alguma coisa. Electric Blade. Fuse está aqui. Nós só podemos colocar o Fuse. Estão agora deste lado, alguns. Ok. Estão agora. Estão agora. Estão agora. Estão agora. Este está aqui. Este está aqui. Falta o último. Aqui é uma vez, quase que acertava isto. Fuse. Suponho que este é o Fuse. Ok. E... mais um fragmento. Power Source. E com isto, são as 4 caixas. Do capítulo 2 E agora é só resolver a sala Vamos lá tentar resolver a sala Eu suponho que isto seja para aqui Então é isto Ok Não? Não Ok, isto tentamos para aqui Ok, temos aqui um código Isto é pronto Talvez aqui Aperante na terra Então o código é LAMPADA RODA DENTADA RODA DENTADA E FIXA RODA DENTADA RODA DENTADA RODA DENTADA RODA DENTADA E FIXA E aí, é isto Ehm... Eu preciso de... Aqui e aqui. Eu acho que já dá. Não, não dá, por um. Ok, vamos avgê-lo aí, então. Falte-me. Estava a mais esquecer de andar para trás e para frente que funcionava bem. Agora só falta mesmo isto. Está pronto. Reveal da containment device. Não sei se foi o shipment que nós conseguimos. O que significa que isto acabou o capítulo 2. Exatamente. E agora vamos nós para o capítulo 3. Estamos no capítulo 3. Se eu começar a ver que as queixas começam a ficar muito difíceis e eu não consigo fazer um capítulo por episódio, posso dividir. Mas por já está a correr bem. Espero que vocês estejam a gostar. Não se esqueçam de deixar o like e do resto. Fiquem bem. Até a próxima. Dragão Falt. Tchauzinho. Tchau. 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 Tchau.